Evangelho de Marcos, capítulo 5 e 6 O Possesso e os Porcos Passaram a ultramargem do lago ao território dos geracenos. Assim que saíram da barca, o homem possesso de espírito imundo saiu do cemitério onde tinha seu refúgio e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara e ninguém o podia subjugar. Sempre dia e noite andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em voz alta Que queres de mim, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia Espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus Qual é o teu nome? Respondeu-lhe Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediam-lhe com insistência que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava passando ali junto do monte. E os espíritos suplicavam-lhe Manda-nos para os porcos para entrarmos neles. Jesus lhes permitiu Então, os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos E a manada de uns dois mil precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus E viram o processo assentado Coberto com o manto e calmo Ele que tinha sido possuído pela legião E o pânico apoderou-se deles As testemunhas do fato contaram-lhes Como havia acontecido isso Ao endemoniado E o caso dos porcos Começaram então a rogar-lhe Que se retirasse da sua região Quando ele subia para a barca Viu que tinha sido o processo E pediu-lhe permissão de acompanhá-lo Jesus não o admitiu Mas disse-lhe Vai para casa Para junto dos teus E anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti E como se compareceu de ti Foi-se ele E começou a publicar Na decápoli Tudo o que Jesus lhe havia feito E todos se admiravam A filha de Jairo e a mulher doente Tendo Jesus navegado outra vez Para a margem oposta De novo afluiu a ele Uma grande multidão Ele se achava à beira do mar Quando um dos chefes da sinagoga Chamado Jairo Se apresentou E a sua vista Lançou-se-lhe aos pés Rogando-lhe com insistência Minha filhinha está nas últimas Vem, põe-lhe as mãos Para que se salve e viva Jesus foi com ele E grande multidão o seguia Comprimindo-o Ora, havia ali uma mulher Que já por doze anos Padecia de um fluxo de sangue Sofrera muito nas mãos De vários médicos Gastando tudo o que possuía Sem achar nenhum alívio Pelo contrário Piorava cada vez mais Tendo ela ouvido falar de Jesus Veio por detrás Entre a multidão E tocou-lhe o manto Dizia a ela consigo Se tocar Ainda que seja na orla Do seu manto Estarei curada Ora, no mesmo instante Se lhe estancou A fonte de sangue E ela teve a sensação De estar curada Jesus percebeu imediatamente Que saíra dele uma força E voltando-se para o povo Perguntou Quem tocou minhas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos Vês que a multidão te comprime E perguntas Quem me tocou? E ele olhava ao redor Para ver quem o fizera Ora, a mulher Atemorizada e trêmula Sabendo o que nela Se tinha passado Veio lançar-se-lhe aos pés E contou-lhe toda a verdade Mas ele lhe disse Filha, a tua fé te salvou Vá em paz E se curada Do teu mal Enquanto ainda falava Chegou alguém da casa Do chefe da sinagoga Anunciando Tua filha morreu Para que ainda Incomodas o mestre Ouvindo Jesus A notícia Que era transmitida Dirigiu-se ao chefe Da sinagoga Não tem mais Crê somente E não permitiu Que ninguém O acompanhasse Senão Pedro Tiago E João Irmão de Tiago Ao chegar A casa do chefe Da sinagoga Viu o alvoroço E os que estavam chorando E fazendo grandes lamentações Ele entrou E disse-lhes Por que todo esse barulho E esses choros A menina não morreu Ela está dormindo Mas riam-se dele Contudo Tendo mandado sair todos Tomou o pai E a mãe da menina E os que levava consigo E entrou onde a menina Estava deitada Segurou a mão da menina E disse-lhe Talita come Que quer dizer Menina Ordeno-te Levanta-te E imediatamente A menina se levantou E se pôs a caminhar Pois contava doze anos Eles ficaram assombrados Ordenou-lhe severamente Que ninguém o soubesse E mandou Que se lhe dessem de comer Jesus de Nazaré Depois ele partiu dali E foi para sua pátria Seguido de seus discípulos Quando chegou O dia de sábado Começou a ensinar Na sinagoga Muitos o ouviam E tomados de admiração Diziam Donde lhe vem isso? Que sabedoria é essa Que lhe foi dada? E como se operam Por suas mãos Tão grandes milagres? Não é ele o carpinteiro O filho de Maria O irmão de Tiago De José De Judas E de Simão? Não vivem aqui Entre nós também Suas irmãs? E ficaram perplexos A seu respeito Mas Jesus disse-lhes Um profeta Só é desprezado Na sua pátria Entre seus parentes E na sua própria casa Não pôde fazer ali Milagre algum Curou apenas Alguns poucos Enfermos Impondo-lhes as mãos Admirava-se ele Da desconfiança deles E ensinando Percorria as aldeias Circunvizinhas Missão dos apóstolos Então chamou os doze E começou a enviá-los Dois a dois E deu-lhes poder Sobre os espíritos imundos Ordenou-lhes E sacudiu o pó Dos vossos pés Em testemunho Contra ele Eles partiram E pregaram A penitência Expeliam numerosos Demônios Ungiam com óleo A muitos enfermos E os curavam Opinião de Herodes Acerca de Jesus Execução de João Batista O rei Herodes Ouviu falar de Jesus Cujo nome Se tornara célebre Dizia-se João Batista Ressurgiu dos mortos E por isso O poder de fazer milagres Opera nele Uns afirmavam É Elias Diziam outros É um profeta Como qualquer outro Ouvindo isto Herodes repetia É João A quem mandei Decapitar Ele ressuscitou Pois o próprio Herodes Mandara prender João E acorrentá-lo No cárcere Por causa de Herodes Mulher de seu irmão Felipe Com a qual Ele se tinha casado João tinha dito A Herodes Não tinha permitido Ter a mulher De teu irmão Por isso Herodes o odiava E queria matá-lo Não conseguindo Porém Pois Herodes Respeitava João Sabendo que era Um homem justo E santo Protegia-o E quando o ouve Sentia-se embaraçado Mas mesmo assim De boa mente O ouvia Chegou porém Um dia favorável Em que Herodes Por acasão Do seu natalício Deu um banquete Aos grandes De sua corte Aos seus oficiais E aos principais Da Galileia A filha de Herodíades Apresentou-se E pôs-se a dançar Com grande satisfação De Herodes E dos seus convívios Disse o rei A moça Pede-me o que quiseres E eu te darei E jurou-lhe Tudo o que me pedires Te darei Ainda que seja Metade do meu reino Ela saiu E perguntou A sua mãe Que irei te pedir E a mãe respondeu A cabeça de João Batista Tornando logo Entrar apressadamente A presença do rei Exprimiu-lhe seu desejo Quero que sem demora Me deis a cabeça De João Batista O rei entristeceu-se Todavia Por causa da sua promessa E dos convívios Não quis recusar Sem tardar Enviou um carrasco Com a ordem De trazer a cabeça De João Ele foi Decapitou João No cárcere Trouxe a sua cabeça Num prato E deu a moça E esta entregou A sua mãe Ouvindo isto Os seus discípulos Foram tomar o seu corpo E o depositaram Num sepulcro Primeira multiplicação Dos pães Os apóstolos Voltaram Para junto de Jesus E contaram-lhe Tudo o que havia Feito e ensinado Ele disse-lhes Vim de a parte Para algum lugar deserto E descansai um pouco Porque eram muitos Os que iam e viam E nem tinham tempo Para comer Partiram na barca Para um lugar solitário A parte Mas viram-nos partir Por isso Muito deles Perceberam Para onde iam E todas as cidades Acorreram a pé Para o lugar Aonde se dirigiam E chegaram primeiro Que eles Ao desembarcar Jesus Viu uma grande multidão E compadeceu-se dela Porque era Como filhas Que não tem pastor E começou A ensinar-lhes Muitas coisas A hora já estava Bem avançada Quando se achegaram A ele Os seus discípulos E disseram Este lugar é deserto E já é tarde Despede-os Para irem aos sítios E aldeias vizinhas A comprar algum alimento Mas ele respondeu-lhes Dares vós mesmo De comer Replicaram-lhe Iremos comprar Duzentos denários De pão Para dar-lhes De comer Ele perguntou-lhes Quantos pães tendes E de ver Depois de se terem Informado Disseram Cinco E dois peixes Ordenou-lhes Que mandassem Todos sentar-se Em grupos Na régua verde E assentaram-se Em grupos De cem E de cinquenta Então tomou Os cinco pães E os dois peixes E erguendo os olhos Ao céu Abençoou-os Partiu-os E os deu A seus discípulos Para que eles Distribuíssem E repartiu Entre todos Os dois peixes Todos comeram E ficaram fartos Recolheram Do que sobrou Doze cestos Cheios de pedaços E os restos Dos peixes Foram cinco mil Os homens Que haviam comido Daqueles pães Jesus caminha Sobre as ondas Imediatamente Ele obrigou Os seus discípulos A subirem Para a barca E para que chegasse Antes dele A outra margem Em frente De Bethsaida Enquanto ele mesmo Despedia o povo E despedido Que foi o povo Retirou-se O monte Para orar A noite Achava-se a barca No meio do lago E ele a só e sem terra Vendo-os se fatigarem Em remar Sendo-lhes O vento contrário Foi ter com eles Pela quarta vigília Da noite Andando por cima Do mar E fez como se fosse Passar ao lado deles A vista de Jesus Caminhando sobre o mar Pensaram que fosse Um fantasma E gritaram Pois todos o viram E se assustaram Mas ele logo lhes falou Tranquilizai-vos Sou eu Não vos assusteis E subiu para a barca Junto deles E o vento cessou Todos se achavam Tomados de um extremo Pavor Pois ainda não tinham Compreendido O caso dos pães Os seus corações Estavam insensíveis Novos milagres Navegaram para o outro lado E chegaram A região de Genizaré Onde a portaram Assim que saíram da barca O povo reconheceu Percorrendo toda aquela região Começaram a levar Em leitos Os que padeciam De algum mal Para o lugar Onde ouviam dizer Que ele se encontrava Onde quer que ele entrasse Fosse nas aldeias Ou nos povoados Ou nas cidades Punham os enfermos Nas ruas E pediam-lhe Que os deixassem tocar Ao menos na orla De suas vestes E todos os que tocavam Em Jesus Ficavam sãos